Olá moçada, ótima tarde pra você no programa de hoje o nosso bate-papo aqui é sobre rivalidade, será que ela faz parte da natureza do ser humano? O clima de competição pode existir em casa, entre irmãos, por exemplo? Ah, quem tira melhor nota que o outro, né? Temos também traços de rivalidade entre países, mas de onde vem o sentimento de disputa? Será que tem explicação? Entre torcedores de times de futebol distintos, amantes do cinema, da música e até rivalidade entre escolas. É, rivalidade é algo sadio? Até que ponto ela é benéfica ou prejudicial para diversos grupos? Participe do programa, comente no Twitter ou Instagram pelo arroba Caleidoscópio TV. No Facebook é só procurar Programa Caleidoscópio TV. Ou ainda pelo nosso WhatsApp, você pode mandar o seu recado, adicione o número aí, é o 9642-8472. Nas nossas redes sociais, você pode curtir, comentar e até levar um dos presentes oferecidos pelos nossos parceiros. Olha só! Quer fazer um passeio em contato com a natureza em um lugar que mistura cultura e lazer? Conheça o Parque Ecológico Vale Verde, que fica em Betim, a apenas 42 quilômetros de Belo Horizonte. Concorra a dois ingressos para visitar esse paraíso. Vá no Facebook do Caleidoscópio e saiba como participar. Você conhece as camisas masculinas Clê? Vale a pena conferir. Entre no Facebook e veja os modelos. No Caleidoscópio, a cada 15 dias, um telespectador é contemplado. Saiba como participar da promoção no Facebook do Caleidoscópio. Daqui a pouco tem mais parceiros do Caleidoscópio, então vá lá, aproveite, participe. Vamos, então, iniciar aqui a nossa disputa? Ops, não, a nossa rivalidade, né, gente? É o nosso bate-papo aqui sobre rivalidade. Você se sente muito aí competitivo? Tem aquele que é seu rival? Você identifica essas coisas? Ainda dá tempo de você participar comentando aqui o programa de hoje? Fique à vontade, o espaço é para você, hein? Para essa nossa conversa aqui no estúdio, eu tenho o prazer de receber aqui hoje o Alexandre Gouveia Ladeira. Ele é sociólogo. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Obrigado pelo momento. Um prazer recebê-lo. E a rivalidade, tá aí? Faz parte da nossa natureza humana? Eu acho que é um pouco complicado a gente falar em natureza quando a gente pensa no ser humano. Essa é uma discussão que eu sempre faço com meus alunos. As pessoas costumam, os alunos costumam perguntar o que o ser humano tem de instintivo, de programação natural. Eu acho que é muito pouco. Então a gente não pode, talvez, chamar isso de uma natureza, mas que provavelmente isso está ligado à nossa história há muitos milênios. Com certeza isso surgiu bem no passado. Tínhamos essa marca aí, né? Com certeza. Legal. Olha só, com a gente também para participar dessa conversa, o Pablo Emílio. Ele é publicitário e está se especializando em marketing político. Seja muito bem-vindo, viu, Pablo? Obrigado. Prazer te receber aqui. Como publicitário, hein? Como é que está aí essa coisa da rivalidade? Faz parte da publicidade? Bom, a rivalidade, ela acho que impulsiona, né? Impulsiona as marcas a querer ser melhores que as outras, né? Então, assim, é uma coisa muito importante. E, assim, até mesmo que analisando ela de forma empírica, assim, e conceitual, a rivalidade, ela é boa em todos os sentidos. Porque, na questão das marcas, porque ela traz algo de novo e, até mesmo, essa questão do desejo das pessoas, ela só é sanada dessa forma, com essa rivalidade entre as marcas. Caramba, ou seja, pra publicidade é algo assim, quase uma premissa, né? É essencial. A rivalidade é essencial. É, justamente. Muito legal. E olha só, com a gente também, ó, pra participar dessa conversa, o Duque, gente, o chargista, tá aqui com a gente com vários trabalhos. Seja muito bem-vindo, viu, Duque? Um prazer te receber. Obrigado. Obrigado também pelo convite. É um prazer muito grande estar de volta aqui. Ô, Duque, você, nesse trabalho seu constante, no dia a dia, trabalha essa rivalidade aí com várias facetas, né? Como é que é isso? Sim. É, basicamente, eu faço charge pra dois jornais e um portal, né? Eu trabalho muito com a rivalidade política e dentro do campo do esporte, que é fundamental, que eu acho que é ali que ela se faz mais presente, apesar de que na política a gente tem visto uma coisa meio futebolística também, né? Já tá bem caracterizado, assim, né? Caricaturado também. É, principalmente nas últimas eleições isso ficou muito bem evidenciado, né? Essa rivalidade que a gente costuma ver, né, nos campos de futebol, a gente vê-la no campo político e que eu acho que é até positivo, porque eu achei interessantíssimo, há um tempo atrás aí, a lista do Janot foi divulgada no mesmo dia que o Dunga divulgou uma lista dos convocados pra seleção. Mas ninguém tava nem aí pra lista do Dunga e todo mundo preocupado com a lista do Janot. Ou seja, isso é um passo aí que acho que a gente tem crescido enquanto sociedade democracia. E assim, pensando, né, no seu trabalho, nessa vastidão de possibilidades, assim, o que é mais complicado quando se esbarrem na rivalidade, hein? Eu acho que a gente tem vivido em tempos muito malucos, sabe? As redes sociais fizeram uma bagunça nessa nossa percepção de mundo, porque todo mundo tem a opinião formada sobre tudo, né? E assim, como a gente trabalha com humor, e o humor ele é interpretativo, né, cada um vê de uma determinada maneira, a gente tem um retorno, ao mesmo tempo que você é um gênio pra uns, você é um nada pra outros, né? As redes sociais dão esse retorno pra gente numa mesma postagem que a gente faz. Mas eu encaro isso de uma forma positiva, eu acho que é fundamental a gente se posicionar hoje em dia. Legal, legal, muito bom. E ó, pra essa conversa aqui com a gente também, gente, o Lio Cardoso, ele é comentarista esportivo, e pela camisa não preciso nem dizer, atleticano, seja muito bem-vindo, viu, Lio? Obrigado pelo convite. Um prazer te receber. E aí, na torcida, a coisa da rivalidade pega, né? Pega, pega muito. Acho que, o Duque falou muito bem aqui, principalmente de rede social, as redes sociais, elas otimizam muito as coisas, né? Deixam as pessoas muito donas da verdade. Mas a rivalidade, no modo geral, ela é sadia, ela é muito importante, principalmente dentro do futebol. A gente presenciou isso muito em 2003, 2014, o Atlético ganhou a Libertadores, ganhou uma Recopa, o Cruzeiro montou um bom time, ganhou dois brasileiros, isso vai empurrando. Um vai empurrando um, porque o outro quer ser melhor, e o outro quer ser melhor, e assim a gente vai evoluindo. Ajuda a competir, né? Até no futebol. Ajuda na competição, mas ela tem que ser uma rivalidade sadia, porque a gente tem pessoas que passam desse limite, né? Sim. Esse é o lado meio que obscuro dessa rivalidade. Mas, no fim das contas, é até difícil pro torcedor admitir essas coisas. A gente vai admitindo com o tempo, com a percepção, com a experiência, que o Galo precisa do Cruzeiro e o Cruzeiro precisa do Galo. Se a gente tivesse um time em Minas Gerais, talvez os dois não seriam tão grandes quanto são. Legal. Vamos ver se tem gente que concorda também com esse seu discurso, que eu achei muito bom. Hoje, no palco do Caleidoscop, gente, o Galo e os fanáticos, sejam muito bem-vindos. E aí, Sim, beleza? Mais uma vez. Bom demais e você? Tranquilo, é nóis. É nóis. Bem mineiro aqui, né? Daqui a pouco você assina a minha carteira, né? Porque a gente é a terceira vez que eu venho aqui no programa. Bom demais, o Ekinha, bom volta. Obrigado. E aqui, camisa do Cruzeiro, aqui tem atleticano. E aí, concorda? Concordo, concordo, sem dúvida nenhuma. Quando a gente fala sobre futebol, esporte, realmente, na verdade, eu vou concordar com o Duque, vou concordar com o Rio. O período estranho que o Duque fala para mim acho que é um período meio de intolerância na parte da política, certo? E eu acho que na parte do futebol, por exemplo, se você for comparar em termos de rivalidade entre política e futebol, realmente está equivalente à coisa, entendeu? Mas eu acho que se a gente trabalhar isso de uma forma para o lado do bem, eu acho que fica uma coisa bem divertida, uma coisa bem descontraída, porque a melhor coisa que a gente pode tirar do futebol é você chegar no serviço, por exemplo, virar para o seu chefe e falar assim, ah, amigo, isso é o time ontem. Imagina você chegar na casa e mexer com o seu sogro, filho. E aquele time seu ontem, filho, não ia ganhar? E aí? Essa é a melhor coisa que a gente tem do futebol para tirar em relação a lazer, brincadeira. Que é a zoeira, né? Interpretar que a rivalidade não somos inimigos, mas sim, estamos ali, estamos juntos, estamos todo mundo, um impulsionando o outro. Há pouco tempo atrás a gente lançou uma campanha, eu e o Lil, inclusive, lançamos uma campanha na internet que era rivais sim, inimigos nunca, né? Acho que a rivalidade, ela enquanto, assim... Na verdade, a gente não pode colocar o nosso amor pelo time de futebol na frente do ser humano. Quando a gente faz isso, aí vira uma coisa absurda, vira uma coisa meio que xiita e não dá, não dá certo. Legal. E aí na banda, tem rivalidade? Porque o Batera também é atleticano. Ah, tem, tem sim. Tem muita rivalidade aqui. Como é que é a rivalidade aí na banda? O Tiago, na verdade, vou até deixar ele falar um pouquinho também em relação a isso, porque assim, ele falava com a gente assim, a gente zoava ele por causa de cruzeiro e atlético. Ele falava assim, não, não gosto de futebol, é atletico, ganha libertadores. Esse cara ficou insuportável. Quer falar alguma coisa aí, Tiago? E aí, Tiago? E aí? Deixa ele falar. Me conta. Mudou alguma coisa, então, depois do título? Olha, foi muito prazeroso. Não só pelo título, mas por assim, depois de aguentar o Gão por meses, o Cruzeiro ganhando, aquela coisa... Ficou melhor a convivência com o Gão, possivelmente. Ficou ótimo, ficou equivalente. Ficou maravilhoso. Ô, Gão, bom, já começamos a apresentação, né? Temos ali, então, o Tiago na batera. Vamos apresentar o resto da banda? Vamos. Lá nós temos o Celal no teclado, não precisa falar que time que ele torce, né? Tá ali, né? Meu irmão, meu brother, né? O maior de Minas. É o time dos Correios que ele torce? Aí nós temos também aqui o Marquinhos, né? Que tá com a camisa do New York Cosmos, pra quem não sabe. Marquinhos, Marquinhos é novo aí na banda, né? Bem-vindo, Marquinhos. É, foi um time massa na década de 70, do qual o Pelé, Franz Beckenbauer fez parte, né? O Tiago já se apresentou. E lá nós temos o Iago, baixista, com a camisa do Guarani de Divinópolis, né? Representando lá também a galera de Divino aí. Legal. Aqui, vamos começar com música, então? Vamos lá, que vocês vão apresentar aí pra gente. Vamos, nós vamos mandar o Rapa. Agora, uma homenagem ao Marcelo Iuca, né? É uma composição dele, que infelizmente foi vítima, né? De uma tragédia da sociedade. Infelizmente, ficou paraplégico, né? Devido também a uma certa rivalidade entre bem e mal dentro da sociedade. Então, nós vamos cantar uma música dele aí, beleza? Beleza, bora lá. Então, agora, o Gão e os Fanáticos, no Caleidoscopio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Podem avisar, podem avisar. Podem avisar, invente uma doença que me deixe em casa pra sonhar. Com um novo enredo, outro dia de folia. Com um novo enredo, outro dia de folia. Eu ia explodir, eu ia explodir, mas eles não vão ver os meus pedaços por aí. Eu ia explodir, 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 mas eles não vão ver os meus pedaços por aí. Me deixa, que hoje eu tô de bobeira, bobeira. Me deixa, que hoje eu tô de bobeira, bobeira. Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa. Hoje eu sou o homem mais sincero e mais justo comigo. Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa. Hoje eu sou o homem mais sincero e mais justo comigo. Pode só me vir, que não vão me abalar. Os cães farejam medo, logo não vão me encontrar. Não se trata de coragem, mas meus olhos tão distantes. Fica buflão na paisagem, dando um tempo, um tempo pra cantar. Me deixa.